Isso é mais um do repertório que vai conquistar o Brasil Teu Araújo DJ Kimba Eu tento não lembrar, mas lembro Não tente me arrancar por dentro São só cicatrizes do tempo que a gente se amou Eu tava tão bem, mas você chegou Se eu me lembro bem, seu perfume mudou Bastou só um toque pra gente lembrar Que marcas de amor não se pode apagar É coisa de pele, sempre nós dois rola um flashback Não era certo, mas sempre acontece Quem vai nos julgar não sabe o que era amar É coisa de pele, sempre nós dois rola um flashback Não era certo, mas sempre acontece Quem vai nos julgar não sabe o que era amar Eu tento não lembrar, mas lembro Não tente me arrancar por dentro São só cicatrizes do tempo que a gente se amou E eu tava tão bem, mas você chegou Se eu me lembro bem, seu perfume mudou Bastou só um toque pra gente lembrar Que marcas de amor não se pode apagar É coisa de pele, sempre nós dois rola um flashback Não era certo, mas sempre acontece Quem vai nos julgar não sabe o que era amar É coisa de pele, sempre nós dois rola um flashback Não era certo, mas sempre acontece Quem vai nos julgar não sabe o que era amar É coisa de pele, sempre nós dois rola um flashback Não era certo, mas sempre acontece Quem vai nos julgar não sabe o que era amar É coisa de pele, sempre nós dois rola um flashback Não era certo, mas sempre acontece Quem vai nos julgar não sabe o que era amar Quem vai nos julgar não sabe o que era amar Quem vai nos julgar não sabe o que era amar Tava tão cansado Tava tão cansado de viver uma vida sem rumos, expectativas Eu vivia num bar, a bebida era minha companhia Um beco sem saída Sabe aquela luz do fim do túnel que era você Viu no chão, me deu a mão, me fez crescer E hoje estou aqui Se alguém me pergunta Eu deixei de ser ímpar pra virar seu par Eu larguei a bebida, vou me aquitar Você mudou minha vida, eu vou retribuir Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar Eu deixei de ser ímpar pra virar seu par A nossa fonte de amor não vai secar Eu te prometo Te dar tudo de mim Te dar tudo de mim E esse é começo nunca vai ter fim Mas sabe aquela luz do fim do túnel que era você Me viu no chão, me deu a mão, me fez crescer E hoje estou aqui Se alguém me pergunta Eu deixei de ser ímpar pra virar seu par Eu larguei a bebida, vou me aquitar Você mudou minha vida, eu vou retribuir Se alguém me pergunta Eu deixei de ser ímpar pra virar seu par A nossa fonte de amor não vai secar Eu te prometo Te dar tudo de mim Se alguém me pergunta Eu deixei de ser ímpar pra virar seu par Eu larguei a bebida, vou me aquitar Você mudou minha vida, eu vou retribuir Se alguém me pergunta Eu deixei de ser ímpar pra virar seu par A nossa fonte de amor não vai secar Eu te prometo Te dar tudo de mim E esse é começo nunca vai ter fim Você é mais um do repertório que vai conquistar o Brasil Você é teu araújo, hein? Melhor sozinho do que vazio A cama quente, o nosso amor frio Meu coração já tem doído Você mudou da água pro lixo Não vou mais me importar Não vou deixar pra lá A flecha que já foi e não volta Larga minha mão Você entrou pra coração E decepção Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Não vou mais me importar Não vou deixar pra lá A flecha que já foi e não volta Larga minha mão Você entrou pra coração E decepção Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais H.L. Multimarcas, longa-se história Solta DJ Kimba Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, em mexer Sem segundas intenções, sem dançar, sem beijar Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer o ta-ta-ta-ta-tum-bum Gingando e mostrando o poder desse bumbum Tata-ta-ta-tum-bum Gingando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai quicando o bumbum Faz um movimento no talento Tata-ta-tum-bum-bum Vai quicando o bumbum Faz um movimento no talento Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer E em mexer Sem segundas intenções, sem dançar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o ta-ta-ta-ta-tum-bum Gingando e mostrando o poder desse bumbum Ta-ta-ta-tum-bum Gingando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai quicando o bumbum Faz um movimento no talento Tá-ta-tum-bum Gingando o bumbum Faz um movimento no talento Ver a produção Agora a série é estirou E série Marendão do PC Totaliza a produção Você é mais uma do repertório que vai conquistar o Brasil Teu Araújo DJ Kimba O seu conselho foi bom, eu sei Mas é que o beijo foi bom também E quem diria logo eu Que não escutava ninguém Indecisão não faz bem, eu sei Mas tô achando que eu tô efeito Tem dias que choro e não sei porquê Se é falta dela ou se é de beber Se eu conseguir meu coração Um dia é dela e o outro é condição É da cachaça e também é do colchão E quer saber até eu sei o que fazer Eu quero as tuas e não quero nem saber Eu quero as tuas e não quero nem saber Morro de amor, mas eu não paro de beber O seu conselho foi bom, eu sei Mas é que o beijo foi bom também E quem diria logo eu Que não escutava ninguém Indecisão não faz bem, eu sei Mas tô achando que eu tô efeito Tem dias que choro e não sei porquê Se é falta dela ou se é de beber Se eu conseguir meu coração Um dia é dela e o outro é condição É da cachaça e também é do colchão E quer saber até eu sei o que fazer Eu quero as tuas e não quero nem saber Eu quero as tuas e não quero nem saber Morro de amor, mas eu não paro de beber Eu quero as tuas e não quero nem saber Morro de amor, mas eu não paro de beber Morro de amor, mas eu não paro de beber Morro de amor, mas eu não paro de beber Se a cara hoje não me dá até a produção de evento Se eu conseguir meu coração Ainda é tempo pra gente falar que não temos mais tempo E o ponteiro das horas ficou congelado naquele momento E por cinco segundos deixei tudo ser do seu jeito E mais cinco segundos agora seriam perfeitos Quem vai embora, deixa solidão E o barulho daquele relógio na sala não tem compaixão Quem vai embora, deixa solidão E o barulho daquele relógio na sala não tem compaixão Perde o voo, perde o emprego Só não perde o meu amor Volta logo, chega cedo Antes do desperdador Boca, antes que eu ir trabalhar Chega assim sem avisar Volta logo pro meu peito Perde o voo, perde o emprego Só não perde o meu amor Volta logo, chega cedo, antes que o despertador tocar Antes que eu ir trabalhar, chega assim sem avisar Volta logo pro meu peito, pro relógio ter sossego Se é mais um repertório que vai conquistar o Brasil Ainda é tempo pra gente falar que não temos mais tempo E o ponteiro das horas ficou congelado naquele momento E por cinco segundos deixei tudo cedo, seu jeito E mais cinco segundos agora seriam perfeitos Quem vai embora, deixa a solidão E o barulho daquele relógio na sala não tem compaixão Quem vai embora, deixa a solidão E o barulho daquele relógio na sala não tem compaixão Perde o voo, perde o emprego, só não perde o meu amor Volta logo, chega cedo, antes que o despertador Boca, antes que eu ir trabalhar, chega assim sem avisar Volta logo, chega cedo, antes que o despertador Boca, antes que eu ir trabalhar, chega assim sem avisar Volta logo pro meu peito, pro relógio ter sossego E o barulho daquele relógio ter sossego Peraí, será que eu tô ouvindo oi? Oi! De quem sequer deixou eu falar nada Bateu a porta forte na minha cara Ué! Mas não foi você que falou que era teto E em uma semana já acabava com o pédio Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia, cadê? Cadê? Cadê eu? E nessa hora o coração respondeu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Bateu saudade, fez tudo ao contrário pra mim deixar mal E o contrário de oi é tchau Foi mal, lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Bateu saudade, fez tudo ao contrário pra mim deixar mal E o contrário de oi é tchau Foi mal, foi mal Badang Produções, bora Badang! HL Multimarcas E peraí, será que eu tô ouvindo oi? De quem sequer deixou eu falar nada Bateu a porta forte na minha cara Mas não foi você que falou que era eterno E em uma semana já acabava com o pédio Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia cadê, cadê, cadê eu? E nessa hora o coração respondeu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Bateu saudade, fez tudo ao contrário pra mim deixar mal E o contrário de oi é tchau Foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Bateu saudade, fez tudo ao contrário pra mim deixar mal E o contrário de oi é tchau Foi mal, foi mal E a produções Bora, Cleiton, terceirinha da Se é teu Araújo Te é o Araújo O Wesley Benz DJ Kimba Se é mais longo, eu possuo o teu Araújo Agora eu tô sentindo falta Do seu jeitinho meigo Aquele beijo forte E me arrepia inteiro Um jeito carinhoso De me conquistar Vem correndo, volta logo Tô logo pros meus braços Faz esse sufoco Vem me tirar do atraso E você é só minha Oh, minha Amor Olha, eu preciso de você Não importa o que for Eu gosto de você Só vou te dar amor Só tenho amor pra dar E amor Olha, eu preciso de você Não importa o que for Eu gosto de você Só vou te dar amor Só tenho amor pra dar E amor Amor Amor, eu tô sentindo falta Do seu jeitinho meigo Aquele beijo forte E me arrepia inteiro Um jeito carinhoso De me conquistar Vem Vem correndo, volta logo Ou logo pros meus braços Faz esse sufoco Vem me tirar do atraso E você é só minha Só me enviar Amor Olha, eu preciso de você Não importa o que for Eu gosto de você Só vou te dar amor Só tenho amor pra dar Amor Amor Olha, eu preciso de você Não importa o que for Eu gosto de você Só vou te dar amor Só tenho amor pra dar Amor Amor Olha, eu preciso de você Não importa o que for Eu gosto de você Só vou te dar amor Só tenho amor pra dar Amor Olha, eu preciso de você Não importa o que for Eu gosto de você Só vou te dar amor Só tenho amor pra dar Eu gosto de você E essa vai tocar no meu Uno Black Vai, vai, vai Game na batera Elias Guita E arregaça o som E bota ele pra falar Dentro do meu Uno Black E as bichinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão E eu morava no Império E era um cara pobre Despocho, trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha Era só um gol quadrado Cansado de sofrer E de ser humilhado Botei um paredão Pra tocar um gol quadrado E o pobre coitado É do interior Agora ganhou a fama Aparegueiro pegadão E arregaça o som E bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As bichinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão E arregaça o som E bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As bichinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão E eu morava no Império E era um cara pobre Desculpa de trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha Era só um gol quadrado Cansado de sofrer E de ser humilhado Botei o paredão Pra tocar um gol quadrado E o pobre coitado É do interior Agora pegou a fama Aparegueiro pegadão E arregaça o som E bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As bichinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão E arregaça o som E bota ele pra falar Dentro do meu rumo É que as bichinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão Ai, DJ Gui, papai Tem que respeitar, viu? Load CD Paredo no PC Paredo no PC Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Ou pra te abraçar Ou pra te beijar Ei, não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o teuzinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te contestei, novinha Ô, novinha, ô, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te contestei, novinha Ô, novinha, ô, novinha Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Ô, larga de besteira Ô, nosso caso é sério E me entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Ô, larga de besteira Ô, nosso caso é sério E me entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Ou pra te abraçar Ou pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fim Já tô chapado, qual é a tua? Ele falou, foi o teu olhar Foi quando o teuzinho apagou a luz Eita Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te contestei, novinha Ô, novinha, ô, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te contestei, novinha Ô, novinha, ô, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conto sem novinha, ô novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conto sem novinha, ô novinha, ô novinha Certo é o Araújo, repertório que vai conquistar o Brasil Em nome da terra, produções e eventos Bora que o Leite Celestino desceria o Zé Lembra daquela menina, mora na casa de esquina Roda cheia de defeitos, mas tem a chave do meu peito E os defeitos que ela tem, eu não encontro em ninguém Ou começa pelo seu jeito, dos pés à ponta do cabelo Você me traz tanta paz Ô menina, cola a sua boca na minha E deixa pra lá essas suas manias Esse seu olhar, não nega que você quer me amar Ô menina, cola a sua sorriso no meu Vem ser minha Julieta, eu vou ser seu Romeu O nosso cobertor Vamos viver uma história que ninguém jamais contou Lembra daquela menina, mora na casa de esquina Toda cheia de defeitos, mas tem a chave do meu peito E os defeitos que ela tem, eu não encontro em ninguém Vou conversar pelo seu jeito, dos pés à ponta do cabelo Você me traz tanta paz Ô menina, cola a sua boca na minha E deixa pra lá essas suas manias E deixa pra lá essas suas manias Esse seu olhar, não nega que você quer me amar Ô menina, cola a sua sorriso no meu Vem ser minha Julieta, eu vou ser seu Romeu O nosso cobertor Vamos viver uma história que ninguém jamais contou Ô menina, cola a sua boca na minha E deixa pra lá essas suas manias Esse seu olhar, não nega que você quer me amar Ô menina, cola a sua sorriso no meu Vem ser minha Julieta, eu vou ser seu Romeu O nosso cobertor Vamos viver uma história que ninguém jamais contou Você é mais um do repertório que vai conquistar o Brasil Que hora é o jogo Eita, você é mais um do repertório que vai conquistar o Brasil Sertão Araújo Volta o céu Volta essa história Aconteceu, a minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Esclareceu, o que era verdadeiro em mim Foi de repente, foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Nossas loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Com espelho fumaçado em um recanto seu Sua paixão de contos literários Você é Julieta, eu, seu, meu Amor proibido em sigilo O que faz bem Você é minha ranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Vou parar por favor Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pra quem se abre essa é, vai lá o mistério Se existem sentimentos não é adultério Você sempre soube que já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer a fé Não venha com chantagem me fazer a fé Aconteceu A minha vida estava no lugar O tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Esclareceu O que era verdadeiro em mim E de repente foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Nossas loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Com o espelho fumaçado Em um recanto seu Sua paixão de contos literários Você é Julieta Eu sou o meu Amor proibido É incendio O que faz bem Você é minha ranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Vou parar por favor Eu tô falando sério Pra que se a pressa aí revela o mistério Se existem sentimentos não é adultério Você sempre soube que já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer a fé Não venha com chantagem me fazer a fé Esse é mais um repertório que vai conquistar o Brasil Até o Araújo DJ Quimba Não guarde seu abraço pra você Divide comigo E beija que eu te beijo e vamos juntos correr esse risco E acorda com sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração E deixa fazer parte da tua vida Que eu entrego a alegria de bandeja em tuas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração E deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Tem que respeitar o setor Araújo Doutor Céu Aguarde seu abraço pra você Divide comigo E beija que eu te beijo e vamos juntos correr esse risco E acorda com sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração E deixa fazer parte da tua vida Que eu entrego a alegria de bandeja em tuas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração E deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo lá no coração Vai, tá o Araújo Você é mais um do repertório que vai conquistar o Brasil Então é o Araújo Elias Quinta Neto na percussa Neto na percussa O repertório que vai conquistar o Brasil O sete é o Araújo Estiloso, pegador, bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo na mão Estiloso, pegador, bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo na mão Não importa a distância, o controle na mão Quando eu aumento o bumbum vai no chão Chão, 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 chão O que é, o que é Que quando toca As novinhas vão no chão Pá, 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 pá É paredão Pá, 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 pá É paredão E pá, 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 pá É paredão Pá, 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 pá É paredão DJ Kimpa Aumenta o teclado aí, Clemião É o Araújo E ele gosta, hein Estiloso, pegador, bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo na mão Estiloso, pegador, bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo na mão Não importa a distância, o controle na mão Quando eu aumento o bumbum vai no chão Chão, 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 chão O que é, o que é Que quando toca As novinhas vão no chão Pá, 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 pá É paredão Pá, 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 pá É paredão E pá, 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 pá É paredão Pá, 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 pá Aumenta, vai É paredão Rebou o chão É paredão É paredão Pá, pá, pá Ui, nega É paredão E pá, 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 pá É paredão Pá, pá, pá Vai É paredão DJ Kimba Faredão do Megabass Faredão do Chefão Me fala qual é o seu perfume E ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Ou muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo E batir a contramão Dar de frente com seu peito É seu coração Conheci o amor Só em te olhar Tava quase congelando E você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você E fala qual é o seu perfume E ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Ou muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo E batir a contramão Dar de frente com seu peito É seu ex-coração Conheci o amor Só em te olhar Tava quase congelando E você veio pra esquentar E você veio pra esquentar E você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Conheci o amor Só em te olhar Tava quase congelando E você veio pra esquentar E você veio pra esquentar E você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Vem se pele Ana Faustino Tamo junto E a tradução Para Cleiton E você veio pra esquentar E você veio pra esquentar E porém E ovo E você veio pra é brauchen Si eu were Eu te obvious Eu te amo Eu te amo E eu te amo Tu aumento